Olá meus amigos, tudo bom? Olha só, vamos falar hoje sobre respirador Respirador, vou chegar mais perto para vocês aqui Respiradores Para que isso? Porque respirador é uma coisa muito importante Dentro de qualquer coisa que faça poeira Marcenaria, madeireira e serraria Tem bastante poeira Até as serrarias tem menos Porque trabalha às vezes cortando madeira verde Mas madeireira e marcenaria Tem muita poeira E às vezes você está me assistindo Você tem uma serralheria Ou uma reforma de móveis Ou alguma coisa nesse sentido Então os respiradores Tem gente que chama de máscara Mas o correto é respiradores Eles são uma peça muito importante Então eu vou mostrar isso aqui para vocês primeiro Esse aqui é um respirador Que eu fiz um vídeo há 3 anos atrás Ele está bem sujo por causa do uso Eu faço afiação em ferramenta Que sai uma limalha de ferro E na vida é uma limalha muito fina Ela funciona como um grafite Quando ela cai na pele Você faz assim Ela suja mesmo Imagina que eu li no pulmão É limalha de ferro A vidia é um composto muito fino Então no pulmão Tenho certeza que eu já teria Partido dessa para outra Se a gente não usasse uns Respiradores de qualidade Então eu sempre usei Respiradores da 3M Esse modelo aqui é o 6200 Respirador da 3M E o porquê que eu estou trocando Porque ele deu defeito Ele trincou Então eu tenho que trocar Ele ressecou com o tempo Eu uso direto Praticamente todos os dias Então eu tive que trocá-lo E para trocar eu vou mostrar para vocês E como eu falei que faz 3 anos Eu vou mostrar para vocês O quanto de benefício Vale a pena você comprar um disso aqui Porque durou Para mim durou 3 anos Que eu uso diariamente Tem gente aí que me falou Que usa 5 anos O mesmo respirador Que bom Eu vou me dar o luxo de trocar E vou falar para vocês Nesse vídeo Os detalhes todinhos Meu nome é Neivão Borges Caso você não me conheça E a gente fala nesse canal Aqui embaixo Serrasfaz.com.br É o meu site No meu site eu não vendo isso aqui Para vocês verem Que eu vou falar de algo Que eu não vendo Mas é para que? Para ajudar Sempre o intuito dos vídeos É ajudar Ajudar nossos amigos Marceneiros Madeireiros Serradores Robistas Serralheiros também Vamos falar sobre máscaras E o quanto que elas nos ajudam Fazendo respirar com qualidade Eu já tive vários respiradores Eu usei alguns Até de outras marcas Mas faz muito tempo Que eu venho usando O da 3M Por que? Por causa do custo Que não é tão alto Claro que eles não são baratinhos Mas ele não é tão alto E funciona muito bem E é fácil de encontrar Porque às vezes você tem Um compra na internet Vamos supor A máscara com filtro Depois quando você precisa Só do filtro Você não encontra E da 3M É fácil de encontrar Tá bom? Então esse filtro aqui Que eu já mostrei pra vocês Há 3 anos atrás Vou mostrar de novo Ele é um filtro bem usado E eu uso aqui Pode ver que tem o cartucho Eu uso aqui um pré-filtro Que eu vou desmontar Pra mostrar pra vocês Então isso aqui tá sujo Mas vocês vão ver Como é que tá o filtro lá dentro E a importância de usar O pré-filtro Então quando você for Comprar o seu respirador Compre um que tenha O pré-filtro Que é um sistema de filtragem Mecânica Que é pra resíduo mecânico Que é o meu caso Eu não uso nada com vapor Embora que eu use um filtro Aqui com vapor Até pra vapores Que é pra garantia Mas o pré-filtro Ele é um bom filtrante Mecânico Pra partículas Então já fica a dica pra vocês Pré-filtro É muito importante O nome correto Pra vocês pesquisarem Depois eu vou botar aqui na tela É respirador 3M Linha 6200 Ele é semifacial Porque Ele pega só uma parte do rosto Existe um outro modelo Que pega o rosto inteiro Que é bem mais caro Mas o semifacial Já funciona muito bem Pode comprar Que fica Vai funcionar bem Bem, bem, bem Pra você Então agora eu vou desmontar Pra você tirar o filtro Você dá uma Uma viradinha Só segura o filtro Fira ele pra baixo E ele vai Desencaixar Então a gente desencaixa Aqui o filtro Tá só o filtro Se você observar ali dentro Vou mostrar aqui pra vocês Deixa eu ver Ali dentro Você vê que tá bem branco Aqui ó Ali ó É o grafite Que eu falo pra vocês Que ele suja muito É a sujeira Do pó de vídeo Muito Deve ser muito Poluente Pros pulmões Então O pré-filtro Ele fica aqui Encaixado aqui fora Vou abrir pra vocês Então eu tirei o filtro Da máscara Vocês estão vendo aqui Aqui dentro Você pode ver Que ele já tá bem clarinho Aqui fora a sujeira Se tiver o quanto De pó que se esconde Mas ali dentro Tá bem claro Bem clarinho ali dentro E aqui fora Completamente sujo Então é É pó de ferro Pó de vídeo Pó muito fino Então eu já desencaixei aqui A gente tira aqui A capa do pré-filtro Tá aí pra vocês Esse é O pré-filtro Olha só o quanto Tá de sujeira Gente É muita coisa Mas é uma coisa interessante Olha o outro lado Olha só Isso aqui é muita sujeira Que deixa de ir pro pulmão Da gente Não tem condições De trabalhar assim Mas uma coisa Que você tem que ver Olha esse lado aqui Olha ali Completamente limpo Isso aqui é saúde Gente É saúde Eu gostaria muito Que todo mundo Pudesse usar Ou quisesse usar Um respirador desse Ou pelo menos Tentasse Porque Ele iria evitar Muitas doenças Existem muitas madeiras Que o pessoal usa Na marcenaria Que elas são muito tóxicas Pra mim Pelo menos O angelim É uma madeira Que me irrita muito A garganta Quando eu faço Algum trabalho Que eu gosto Fazer algum trabalho Com madeira Que eu começo A cortar madeira Com tratamento Me dá uma coriza Me dá um negócio Uns olhos É muito ruim pra mim Então A madeira tem Não é porque A madeira Que ela não Não possa Ser Tóxica Existem várias Madeiras que são tóxicas Tem gente que é alérgico A algum tipo de madeira E isso aqui vai ajudar você Já que a gente trabalha com isso A ter uma vida melhor Aí no seu trabalho Bom pessoal Virei a cana aqui Pra mostrar melhor Pra vocês Esse é o respirador Esse aqui é o filtro Que eu acabei de tirar Daquela outra Máscara Eu vou usar o mesmo filtro Por quê? Porque eles são novos Tá Pode ver que eles estão Completamente Brancos Eu usei e comprei Há pouco tempo Então eu vou Encaixar A gente coloca Esse Ela levemente aqui Fora do ângulo Empurra pra dentro Um pouquinho E vai girando Deixa eu encaixar aqui Você vai botar o filtro Você tem que observar Que é a entrada Encaixa Esse aqui a gente vai ficar Meio assim pra cima Ele fica meio deslocado Pra cima Você encaixa bem Força E vira pra baixo Encaixou Encaixou um lado Eu vou fazer o mesmo Nesse outro sentido aqui Aqui é o filtro Se por aqui Bota pra cima Tá encaixado Os dois filtros Na máscara É um pouquinho de trabalho Tentar uma olhadinha Certinho Encaixa Que é um no sentido O outro no outro sentido Né Aí Agora vem O pré-filtro Se você pegar o pré-filtro Ele tem as escrituras Essa parte escrita É na direção Da máscara Assim ó Ok Não o contrário Não assim É sempre na direção da máscara Os dois lados Tá Aqui também Esse é o pré-filtro Né Você vai colocar Nessa posição assim E para encaixar aqui Nós temos o A base Tá A tampa Ela tá suja Porque eu já Utilizei no outro No outro Na outra máscara Eu vou lavar E vou voltar aqui Pra montar aqui Pra vocês Então aqui A gente vai botar a máscara O pré-filtro Ó Já lavei a capinha Tá Limpinha A gente bota aqui em cima Contrário Em cima É só apertar Né Tá bem colocadinho Ó Tá tendo difícil Que ela encaixa A gente pressa E aí Tá colocado no lado Só repetindo Nesse lado de cá Lembrando sempre A escritura Em direção do filtro Bota aqui Vou pegar Ó Ela clica certinho Então já temos aqui Nosso respirador Montado Montado Pronto para O trabalho Lembrando que Esse pré-filtro aqui É muito importante Para a durabilidade Do filtro No caso do pré-filtro Né Para a durabilidade Do filtro Tá ok Bom A máscara Já mostrei para vocês Está montada E agora nós vamos Colocá-la Né No rosto E eu vou falar Com a máscara Para vocês verem Que o som vai sair Embaçado Mas vai sair Vou tirar o óculos A gente vai primeiro A gente vai botar aqui no rosto A gente vai primeiro botar aqui no rosto Posiciono aqui no rosto Bota aqui em cima Esse porte da cabeça E aí ó É muito simples aqui ó Ela vai ficar frouxa Você só puxa aqui ó Um pouquinho aqui E já vai ajustando A altura do rosto aqui Que fique confortável Aqui assim no nariz Ó Para usar isso aqui Para prender aqui atrás E só puxar aqui ó Você pode ajustar ela O som Ela não é feita para falar né Então É para respirar Então vou soltar aqui Um pouquinho para Então agora eu vou respirar Para vocês verem Como funciona Como a gente respira bem Vê se está bem vedado aqui Ó O ar entra aqui E sai aqui Ó Para verificar a vedação A gente bota a mão aqui ó Fica pesado Então essa é a maneira De verificar se a vedação Está certinho né E aqui Passa aí Verificar a pressão de saída Então você tem que fazer Essa verificação A toda vida que for usar Para verificar se está tudo bem vedado Senão não adianta usar a máscara O respirador Ó Bem colocado aqui Em cima também Ó Enche o pulmão de ar Ó Não tem dificuldade no respirar Então Você consegue respirar Quantidade Um volume de ar Grande Enche o pulmão Você não fica cansado Tá Claro Que não é igual respirar Sem estar com a máscara Gente Óbvio que não é Mas vamos combinar Que a poeira vai ficar presa No filtro Né O filtro vai fazer Essa filtragem para você Você vai poder Ingerir um ar de qualidade Vai botar nos seus pulmões Um ar De qualidade Talvez A gente fique pensando Ah mas é só um pouquinho de serviço Mas há quantos anos Que você está na sua atividade Fazendo esses lixamentos Raspagens Ou vivendo no meio da poeira Sem usar nada disso aqui Talvez Você pode ter um disso aqui Para usar só nos momentos Muito críticos Mas se você usar direto Tenho certeza Que se o pulmão pudesse Falar com você Ele mandaria uma mensagem De agradecimento Outra coisa que vale destacar É o CA CA é o Certificado de Aferição Então essas máscaras São aferidas Por métricas Eu não sei se é Eu sei que o certificado existe Eu não sei se é do Inmetro Mas acredito que seja Então elas são aferidas E o certificado Esse aqui é 4115 Procura na internet aí Certificado de aferição 4115 Das máscaras 3M A 6200 Da 3M Agora talvez você já tenha Uma máscara dessa E está preocupado Para saber qual é a hora De trocar o filtro Olha O jeito que eu sei E é o que eu faço É quando eu estou Usando a máscara E eu consigo sentir Um possível cheiro Ou alguma coisa É a hora de trocar Se você estiver Usando um respirador Esse aqui E você sente Que o ar que está Passando pelo filtro Está chegando com algum odor Para você É a hora de trocar o filtro E outra coisa Que eu sempre faço Depois de Porque sempre acaba Criando uma umidade Aqui dentro Você fica com o rosto mais Por causa da condensação Da própria respiração Eu uso Limpar os nariz As narinas Com papel higiênico E ali você verifica Se tiver só uma coriza Está funcionando Ou seja É o papel do filtro Caso tenha alguma substância Ali na Na hora de limpar o nariz Aí é a hora De trocar o filtro também Caso você use Use essa máscara E também use óculos Que é o meu caso Vamos testar agora Vou botar para vocês Colocar a máscara Bem ajustado E óculos Perfeito Eu sempre boto para trás Assim Então você pode usar Sem óculos Se for o caso Se for igual Eu preciso de uma lente corretiva Tranquilo Pode usar óculos de proteção Funciona Certinho Também Com óculos É só Muito certo Porque tem duas coisas para mim Ou eu uso a máscara Sem óculos Não ia conseguir fazer o trabalho Porque meu grau Não é pouco Então eu preciso usar a máscara Mas também Esse outro EPI Aqui No caso eu uso um óculos de proteção Mas que o óculos de proteção Que eu mandei fazer Também tem grau Então eu preciso usar o óculos Sim E é possível usar a máscara E o óculos Eu também uso protetor auditivo E também uso luva A luva anticorte É necessário gente Proteção É necessário Ou você vai Se arriscar Nas interpéries do trabalho A gente precisa usar Os EPIs Eles estão aí para a gente Tem de vários modelos Vários preços A gente tem que usar o EPI Seja na respiração Na audição Na visão Ou na mão Se for o caso E tem outros ainda Tem sempre que usar O EPI Não tem jeito Eu sei que o vídeo já está longo Mas para finalizar Esse aqui é o filtro amarelo Então se você entrar no site Da 3M Você vai ver que tem vários filtros Que você pode usar Na mesma máscara Então Você pode usar Vários filtros Na mesma máscara Digo de Esse aqui é Deixa eu ver Classe 1 Esse aqui é o classe 1 Amarelo é classe 1 Mas existem outras classes Para que? Esse aqui é para Orgânico Materiais orgânicos Seriam poeiras Até alguns cheiros De algum thinner E tal Mas é mais para poeiras E tal Partículas pequenas Então para o meu caso Para o meu caso Que eu trabalho com afiação De ferramenta Top Funciona muito bem Recomendo Isso aqui para uma Marcinaria Madeireira Ou serraria Muito bom Pode usar sem problema Mas caso O seu trabalho Seja aí Com produto químico Ácidos Substâncias Nesse sentido Aí tem que ir lá No site da 3M E você vai comprar O filtro de repente Com carvão ativado Que é o filtro ideal Para a sua atividade Eu não vou dizer Qual que é Porque eu não sei Você tem que ir lá E olhar Tem vários filtros Tá bom? Então sempre é bom Verificar o filtro Que você vai precisar Para o seu trabalho Não é só Comprar qualquer um não Bom meus amigos O vídeo vai ficando por aqui Espero que eu tenha ajudado Vocês com alguma dúvida Caso não saneie Se eu não saneie As suas dúvidas Nesse vídeo Aqui embaixo Você pode deixar um comentário Que eu respondo todos Posso demorar Às vezes um pouquinho Mas eu respondo Todos os comentários Sim Tá ok? Também eu vou deixar Aqui embaixo Na descrição O link do nosso site Caso você precise De ferramenta Aí sendo Fresas Serras Navalhas E até as máquinas Nosso site Serrasfacil.com.br Comercializa O melhor jeito De você agradecer Os vídeos Que a gente faz Passamos de 300 vídeos Já Aqui no canal É você comprando Algum produto com a gente Que a gente não se mantém Do canal O canal sabe Que não dá lucro A gente vive Mesmo vendendo Ferramentas De qualidade Para os nossos amigos No Brasil inteiro Tá ok? Então forte abraço Muito obrigado Por ter vindo Nesse vídeo Até aqui Não vou pedir Você de fazer o 10 Porque eu sei Que você já deu Mas eu preciso Que você se inscreva Nesse canal Se você ainda Não for inscrito Inscreva-se Nesse canal Venha fazer parte Do nosso grupo Que está crescendo Todo dia E claro Compartilhe com um amigo Pelo menos com um Mas se quiser Compartilhar com dois Ou mais Botar em grupos De WhatsApp Eu ficarei muito feliz Forte abraço Até o próximo vídeo E tchau